Música Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Te adorarei, te adorarei Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando o mundo Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Enxuga as lágrimas Mas nos corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Estás nos corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus, esse é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, esse é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Amém 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 Amém